Ligia Lima disse, Denis, faz um vídeo de Minecraft. Então, eu estou aqui no Minecraft e tal, e eu não sei bem o que eu... Ah, já sei, eu vou tirar uma flecha daquele corpo ali atrás. Toma essa, bicho feio, engole! E aí, gente, está de boa, né? Morri. Andréia Cristina Barbosa da Silva perguntou, Faz um vídeo de trollagem com os personagens de Undertale? Então, eu estou aqui no Undertale, e eu vou fazer um tutorial de como trollar a Toriel. Beleza, ela fala que é para você que o moço pode te atacar no subsolo e tal, e que você tem que praticar conversando com aquele boneco ali na frente, ó. Olha só como é que se trola ela, gente. Você vai no boneco... Vai no boneco... Então, você fica apertando poupar. Toda hora. Poupar... 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 Bobaneco, você quer dizer suas travessuras sem propósito. Você venceu. Olha a cara dela, gente. Não. Mano. Olha só a cara dela, velho. Nossa. Eu achei que tinha a Toriel. Pronto.